O terrorismo em Cabo Delegado continua semeando luto e desgraça no meio das populações e 30 supostos terroristas abatidos pelas forças muandesas em Cabo Delegado. O que pode-se fazer para se acabar com este mal que apopenta populações naquela região de Moçambique? Deixe ficar nos comentários e lhe convido a ver este vídeo na íntegra. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe ficar o seu gosto que de certa forma ajuda no crescimento do nosso canal. Nesta segunda-feira houve registro de ataques terroristas em algumas aldeias do distrito de Muidumbe, segundo avança algum órgão aqui do canal moçambicano. De referir que ataques como esses têm sido frequentes, mas pouco divulgados pela imprensa local e por órgãos oficiais. Mas enquanto isso, as populações continuam morrendo e fugindo das zonas buscando por locais seguros. E muitas das vezes o meio usado tem sido canoas que por sua vez aplicam-se preços exuberantes, preços altíssimos e navegam superlotados. E o resultado dessas fugas tem sido os constantes neufrágios e mortes de muitos deslocados lá das zonas de conflito armado em Cabo Delgado. Do outro lado, há relato de 30 supostos terroristas foram abatidos por forças ruanesas numa floresta próximo a FUNS, distrito de Palma. De referir que Palma foi onde ocorreu os ataques terroristas de março, que foram amplamente difundidas pelas mídias nacionais e estrangeiras. Muito por conta de assassinatos de 12 estrangeiros e também porque a região é extremamente rica em recursos naturais. E aí está instalado um megaprojeto, um projeto milionário de exploração de gás. De referir que as forças ruanesas estão em Moçambique para ajudar o país a combater o terrorismo. E espera para muito em breve a chegada de forças dos países da SADEC, que é a comunidade dos países da África Austral. E nesse momento a vinda das forças da SADEC está condicionada à abertura de um escritório aqui em Moçambique, que com certeza vai coordenar todas as movimentações, todo o exercício das forças da SADEC, que muito em breve estarão cá em Moçambique, para se juntar às forças ruanesas e juntos combater a este mal, ao terrorismo em Cabo Delgado. Mas o governo moçambicano já veio ao público dizer tanto às forças ruanesas como às forças de SADEC, os seus comandos serão coordenados e dirigidos pelas forças de defesa e seguranças de Moçambique. Mas do outro lado, vários analistas de certa forma se mostram preocupados com as forças estrangeiras em Moçambique. Os seus receios têm a ver com a violação dos direitos humanos, com a militarização aí da zona de Cabo Delgado e também com o negócio de guerra nessa mesma região. E o que você acha sobre esse assunto? O que você acha do receio desses analistas? Será que isso procede? Será que há razão dos moçambicanos temerem a vinda da força estrangeira para ajudar no combate ao terrorismo? Então deixe ficar aí nos comentários a sua apreciação a respeito desse assunto. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu gosto aqui nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Shalom!